Na sessão plenária da terça-feira, o deputado João de Deus do PT comentou sobre reunião junto ao superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem para discutir sobre a recuperação de estradas no Piauí. O Piauí hoje tem cerca de 6.500 quilômetros de asfalto feito com acesso de praticamente todas as cidades. Mas muitas dessas estradas foram feitas há cerca de 10, 8 até mais anos e, nesse sentido, elas carecem de recuperação, de manutenção. Nós tratamos da estrada que liga ali, trecho Campo Maior até Castelo, assim como tratamos de vários outros trechos de estradas do Piauí. O que o DR tem dito? As empresas já estão contratadas através de um processo licitatório. O que ocorre é que os preços do asfalto subiu bastante. Com base nisso, as empresas solicitaram realinhamento de preços. E o DR cuidou disso, está sendo concluído, para que logo agora, no prazo máximo de 15, 20 dias, essas estradas todas possam ser retomadas. O deputado Francisco Lima lembrou a audiência junto ao Interpe a ser realizada no plenário de maneira híbrida. O objetivo é discutir sobre os desdobramentos da lei de regularização fundiária. O diretor-geral do Interpe vai apresentar os resultados e os impactos advindos da lei sobre regularização fundiária, que foi aprovada aqui pela Assembleia há algum tempo atrás. E quais as ações que o Interpe desenvolveu e o que essa lei facilitou e o que dificultou. Então, aqui nós convidamos não só a direção do Interpe, mas também as entidades FETAG, CPT, MST, enfim, todas as entidades MPA, todas as entidades que têm alguma atuação no campo. O pessoal das comunidades tradicionais para que possam participar dessa audiência pública. O deputado Marden Menezes, do PSDB, cobrou maior celeridade e transparência no processo de vacinação contra a Covid na capital. O percentual de vacinas para a primeira dose enviada ao Piauí deveria alcançar já 52% aproximadamente da população piauiense. E segundo esses dados, só alcançou 26%, metade do total que deveria ter sido vacinado. Para onde foram essas vacinas? Estão estocadas? Estão sendo desviadas? Enfim, é preciso que o governo haja com total transparência. E a bem da verdade, desde o início do processo de vacinação, não houve a definição de nenhum cronograma onde as categorias e os segmentos tivessem com clareza a previsão da sua vez, da sua etapa nesse processo que é o de imunizar a população contra o coronavírus. E a deputada Elisângela Moura, do PCdoB, repercutiu sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado mundialmente no dia 28 de junho. Nós sabemos que a situação cada vez mais é muito delicada, primeiro com os números de violência que tem acontecido em relação a essa questão. Precisamos trabalhar a conscientização das pessoas, né? Desde a escola, da família também, que a gente sabe que ainda há um preconceito muito grande da forma de não aceitar a orientação sexual do próximo. Então a gente entende que merece sim todo o nosso respeito e que precisamos pautar. Isso mais como o nosso próprio momento tem trazido aí essa preocupação porque entendemos que a nossa população é constituída por pessoas e esse é um caso que precisa ser analisado com muita responsabilidade. E o mais de tudo mesmo é que nós possamos aceitar as pessoas como eles são.